cheio de notícia nacional, internacional, de política e a gente começa com aquela repercussão sobre a guerra entre Iraque e sobre Irã aqui, Israel e Irã, perdão. Reunião do Conselho de Segurança da ONU termina sem acordo sobre Irã. Reunião realizada pelo Conselho de Segurança da ONU foi marcada por troca de farpas e terminou sem consenso sobre a ofensiva do Irã. A gente viu ontem essa matéria aqui, mas é bom a gente repercutir que os países do Conselho da ONU, então tiveram essa reunião e não teve nenhuma conclusão a respeito dessa guerra. A ONU, que inclusive pediu a desaceleração dessa guerra, pediu que esse risco desse conflito não aumente por conta dessa guerra. A gente vê aqui que o secretário das Nações Unidas, António Guterres, iniciou a reunião alertando para um risco de conflito total na região e frisou que é hora de desarmar e diminuir a escalada de tensão. Mas o clima da reunião foi de acirramento e de troca de farpas entre os dois lados. Em sua fala, o embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, comparou os ayatollahs, líderes iranianos, ao regime nazista. Os Estados Unidos, que é aliado de Tel Aviv, também pediu a responsabilização do Irã pelo ataque. Disse que a ação do Irã não pode ficar sem respostas. O embaixador americano na ONU foi o que disse, então, Robert Wood. Ele também acusou o país de financiar grupos terroristas no Iêmen e de fornecer material militar para a Rússia. O Irã, por sua vez, defendeu que o ataque direcionado a Israel foi necessário e proporcional. O embaixador cobrou oposição do Conselho de Segurança em relação ao ataque à representação diplomática do país na Síria em 1º de abril e essa é a justificativa para esse ataque contra Israel.